Fala, meus amigos! Tudo bem com vocês, rapaziada? Eu sou o Marshall, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal. E hoje, rapaziada, é aquele modo carreira com o Manchester United. Começamos bem, o primeiro vídeo ficou top e agora vamos para o segundo. Como vocês puderam ver aí na thumb, hoje vai ter novidade legal aqui no vídeo. Então já deixa aquela moralzinha lá, dá aquele tapa no dedão. Compartilhe o vídeo com seus amigos, se inscreva no canal se estiver chegando agora. E claro, me adiciona nas redes sociais, o Instagram, Twitter, Fata, tudo aí na descrição, maravilha? Bora lá para o episódio de hoje então, rapaziada. Galera, nos vídeos anteriores, ou seja, na série com o Real Madrid, vocês pediram bastante para mim trazer o Neymar. Mas pediram bastante mesmo. Então como eu precisava adiantar um episódio aqui, eu resolvi tentar. Será que ele vem para o Manchester United? Eu sei que ele está querendo ir lá para o Barcelona, mas você está ligado, né, mano? O que ele quer mesmo é sair do PSG. Ele está seco, está louco para sair de lá, está arrumando a confusão e quer sair de todo jeito lá do PSG. Então vamos tentar trazer ele aqui para o Manchester United. Vem comigo aqui, eu vou propor uma compra e vamos ver o que vai acontecer. Então está aí, o representante está aqui, mano. Primeira coisa, eu vou propor uma troca de jogadores. Vou trocar, vou tentar trocar pelo Rashford. Pô, Marshall, mas o Rashford, 21 anos, 85 e plá, 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 mano. Eu não consigo me habituar ao estilo de jogo dele. Ele não encaixa no meu jogo, tá ligado? Ele não encaixa no meu estilo de jogo. Não é a primeira vez que eu tento jogar com ele. Já no primeiro jogo ali, já não fez o meu estilo, apesar dele ter jogado improvisado. Então eu vou tentar fazer a troca sim, senhor. Vamos ver se a gente vai conseguir trazer o Neymar Júnior aqui para o clube. Galera, eles não querem o Rashford, para a sorte de quem gosta do Rashford por enquanto. Se liga, eles preferem o Alex Sanches. Então eu vou tentar o Alex Sanches. Olha lá, eles estão pedindo mais 189 milhões, mano. Eu vou fazer uma contra-oferta, vamos lá, vamos ajustar essa parada aqui. Eu vou oferecer mais 130, mano. Vamos lá, vamos diminuir 50 milhões essa oferta aqui. A gente dá o Alex Sanches e mais 130 milhões. E vamos ver se os caras vão aceitar ou não, que eu estou enviando oferta. Vamos lá, 130 milhões, vai ter que fazer melhor que isso. Que tal 189? 189 ainda é muita grana, é muito puxado. Então, 149. Olha aí, preço de supermercado, 149. Vamos? Proposta é melhor. Alex Sanches mais 149 milhões no Neymar me parece um bom negócio. Muito bom negócio, até porque o Sanches eu não ia usar. Vamos receber o Neymar aqui no escritório, então, e tentar acertar salário. Ele ganha 290 mil. Mano, o salário dele é altíssimo, né? É altíssimo. Óbvio que ele vai querer ser crucial aqui no elenco, né? Ele não vai querer... Um dos melhores do mundo, né, mano? Ele não vai querer fazer rodízio nem nada. Vou propor um contrato aqui de 4 anos para o Neymar. Vamos ver, é isso que ele queria também. Está tudo certo. Vou desconsiderar a multa recisória. E agora ele quer aí uma luva de 2 milhões, mais 4 milhões a cada 15 partidas e o salário de 280. Aquela coisa de sempre, né, rapaziada? Vamos remover o bônus. Vamos enviar a oferta. Vamos lá, vamos ver, vamos ver. Podemos fechar negócio. Salário 310. Neymar, seja bem-vindo ao Red Devils. Neymar nos Red Devils. Dá para acreditar? Aqui dá. Então olha aí aquela coisa legal. Ele fazendo embaixadinha, confete caindo, Neymar sendo apresentado. Seja bem-vindo, Mito. Rapaziada, o West Ham está oferecendo aqui 12 milhões e meio no Diogo Dalotti, rapaziada. 20 aninhos, 76 de over. Eu vou negar, cara. Por enquanto eu vou recusar a oferta e vou segurá-lo aqui no clube mais um pouco, beleza? Recebemos agora uma oferta aqui do Lyon. Está querendo levar o Marcos Rojo. O Rojo argentino de 29 anos com 79 de over. Está querendo, está recebendo, na verdade, uma proposta aqui do Lyon, molecada. 10 milhões e 700. Ele pode valer até 11 e 900, cara. Está ótima a oferta, está ótima. Eu vou delegar aqui então para começar e tentar fechar. E deixar, tentar fechar. Vamos ver se consegue pegar um pouquinho mais. Se não, beleza, pode ir nessa mesmo. Eu quero zagueiros. Deixem nomes de zagueiros aí que eu vou precisar. Zagueiros, lateral esquerdo, lateral direito e volante, beleza? Agora, olha só contra quem que eu vou jogar, molecada. Vou jogar contra o meu ex-clube. Vou rever aí os meus ex-jogadores. Vou jogar aqui contra o fabuloso, magnífico, atual campeão da Champions e da La Liga, Real Madrid, mano. Real Madrid. Galera, eu estou um pouquinho cansada, confesso, mas eu não vou mexer em ninguém. Mentira, rapaz. Eu vou sim, mano, eu vou sim. Claro que eu vou mexer, mano. Eu vou colocar o Neymar, cara. Cadê o Neymar? Vamos colocar o Neymar. Não vou, porque ele está na seleção e ele não vai poder jogar. Então, por isso, eu disse para vocês que não vou mexer em ninguém. Então, se liga, está no lendário. Cinco minutos, o tempo está fechado. A galera é um pouco cansada, mas vai assim mesmo. Vamos lá contra o meu ex-real Madrid. Vamos, Red Devils. Com muito respeito, hein, Madrid? É a Copa Elite da Ásia chegando para a segunda rodada. E a minha expectativa é que ele já entre em Luan, que a gente tenha um bom jogo. É dia de Real Madrid contra Manchester United, com o bom madridista que soe. Tenho que lembrar do head-trick de Ronaldo Fenômeno, Caio. Foi em 2003, nas quartas de final do Europeu de Clubes. Aquele dia, o Ronaldo fez chover em Manchester. Vamos lá, então, molecada. Vamos cortar toda essa parada ao Popogba lá, mano. Ó o Popogba. Espero que não tenha lei do ex, né? Espero que não tenha lei do ex aqui, rapaz. Olha lá, o Vini Júnior está de titular ali no Real, mano. Está de titular. Quem será que está comandando o Real Madrid agora, hein? Olha aí, o Real Madrid já saiu errado, mano. Já saiu errado. O Martial viu bem o Lukaku. A subida. Ele tentou a jogada no meio. Sérgio Ramos, monstrão, estava ali para atrapalhar a jogada do Lukaku e impedir o gol do United. Ô louco, velho. Ninguém pulou, mano. Ninguém pulou e teve lei do ex no comecinho. Cinco minutos, primeiro ataque e lei do ex. Só porque eu pedi para não ter, mano. Só porque eu pedi. Olha aí, ó. O Griezmann deu aquela gingada na minha frente. Parei ali e tal. Mas ninguém subiu. Ninguém subiu. O Pogba mandou sozinho para o gol. Fred vem com ela. Passa a Rashford. Isso, menino. Isso, Rashford. Vamos, 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 vamos. Olha aí, por cima do Fernandes. Vai, vai, vai. Martial. Meu Deus. Olha aí, o Lucas Zidane está no gol, cara. Precisa arriscar de mais longe ali, hein, mano. Precisa arriscar porque é o Zidane. O Zidane tem 60 e poucos de over que terminou a temporada ali. De repente dá para fazer os gols de fora da área aí, velho. Temos bons chutadores. Olha, o Matite mandou para o cross. A jogadinha. Romanoli. Isso. Para o Fred bater. Eita lá. Eu falei para arriscar de fora da área, mano. Está tudo igual. Uou. Lukaku, boa bola para o Matite. Vamos, meu irmão. Vamos, meu irmão. Vamos, Matite. Olha aí. A jogada vem saindo. Lukaku descorou de cabeça. Rashford. Que cabeçadinha bosta, velho. Falta para o Real Madrid aqui, rapaziada. Pode vir bola na área. Vocês estão ligados que eu sou ruim de jogada aérea. Van Dijk. Mano, esse time do Real Madrid está monstro. Está monstro. Eu sei quem montou, hein. Eu sei quem montou. Olha o United chegando, rapaziada. Toni Kroos. Nossa, quase que dá certo a jogada. Agora o Toni Kroos. Achou bem o Martial. A bola é boa. Cruzamento buscando o Lukaku. Tirou de lá. Toni Kroos. Ele bate bem de fora da área. Ajeitou. Ai, rapaz. Tem que arriscar mesmo. Tem que arriscar. Vocês viram. Arriscou. A gente fez o gol, né. Escanteio. Escanteio, mano. Vou tentar a jogada curta aqui para tentar... Nossa, que passe horrível. Para tentar a batida de fora da área. Vai, André Herrera. Capricha. Moleque. André Herrera entrou para fazer o gol aqui do Manchester United. Dois gols de fora da área. Dois gols de finesse. É isso aí, ó. Paciência para rodar a bola. Ah, pá. Não. Para, vai. Para. Que tirada de bola é essa, mano? Oi, eu estou quieto, concentrado. Que tirada de bola ridícula, mano. Dois a dois. Final de jogo, rapaziada. Dois a dois. Eu poderia ter saído daqui com a vitória, mas... Cara, deu uma moscada monstra. A bola bateu aqui, rebateu. Sobrou para o Salah. Ele fez o gol e empatou o jogo. Esse Real Madrid está embaçado, cara. Esse Real Madrid está embaçado. Molecada, se liga. Auxiliar técnico chegou a um acordo aqui com o Bayern. E o Fosso Mensah conseguimos aqui R$ 9,8 mil por ele. E eu vou aceitar, velho. Eu vou aceitar. Porque ele tem 21 anos, R$ 75 mil de over. E eu quero um cara mais top ali, beleza? Deixa nome aí no comentário, tá bom? Mano, o Martial se machucou. Ele teve uma distensão na coxa. Vai ficar fora por três semaninhas. Então, não contaremos com um jogador aí. Bora para o treininho da semana aqui, rapaziada. C, 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 A, C. Foi bem mediano, bem mediano. Quero mais jogadores esforçados, hein? Bom, conseguimos aqui também um acordo com o Rojo, rapaziada. Chegamos a um acordo lá com o Lyon. E ele vai querer ir. Então, eu vou aceitar a oferta do Lyon aqui de R$ 11,900 nele, beleza? E o auxiliar técnico chegou a um acordo com a Juve também. E conseguiu tirar R$ 35 milhões deles lá aqui no Lingar, rapaziada. 26 anos e 83 de over. Lembra de todos esses jogadores que estão indo. Eu quero saber quem que eu trago no lugar. Não se esqueça. Comentários com mais likes, beleza? Comentários com mais likes serão atendidos. Temos aqui mais uma oferta aqui no Diogo Dalotti. Eu, novamente, vou recusar a oferta do Sporting agora, beleza? E agora é o seguinte, ó. O Phil Jones, nosso auxiliar técnico, chegou a um acordo lá com a Napoli. E eles ofereceram R$ 17,9 milhões. O cara tem 27 anos e 80 de over. Eu vou aceitar esse daqui, cara. Mas lembra de colocar nos comentários zagueiros, mano. Zagueiros. Porque o Lindelof, ele é um bom zagueiro. Mas ele tem 82 de over ainda. Mas ele vai crescer ainda mais. Ele vai evoluir. Porém, aí eu coloco ele na reserva. Então vamos treinando ele e deixamos um outro zagueiro monstrão ali no lugar dele, beleza? E agora é a vez do PSG tentar o Lindelof aqui, molecada. 24 anos, 82 de over. Eu vou tentar. Eu não vou responder. Porque a gente já está no dia de jogo. Então eu não vou responder. E vou deixar você responder. Eu vendo o Lindelof ou não. Beleza? Vou segurar para o próximo episódio, tá bom? Agora a partida contra o Al-Hilal. Acho que é isso. Al-Hilal. Sei lá como é que fala a pronúncia desse time aqui, mano. Se liga. O Martial, vocês sabem, se machucou. Vai ficar três semanas fora. Eu vou deixar o Lingard ali no lugar dele. E no lugar aqui do Borrui, eu vou levar o Gomes ali para a meia, beleza? Bora lá então para o jogo, rapaziada. Lendário. Cinco minutos. O tempo está fechado. A gente vai jogar lá no Estádio de las Artes. Bora lá, Red Devils. Vou cortar tudo aqui, molecada. Vai rolar a bola para o primeiro tempo. A bola é dos Red Devils. Olha aí, rapaziada. Bola por baixo. Vai sobrar. Nossa, derreia. Seu mito. Seu mito. Mito. Que isso, mano? Que bola que sobrou ali. Agora é escanteio, mano. Agora é escanteio. Pelo amor de Deus. Isso, Rashford. Tirou de lá. Olha o Fred. Boa bola. Colocaco. Saiu. Deixou de novo com o Fred. Tentou a jogada individual. Foi desarmado. Agora vai vir contra-ataque, mano. Agora vai vir contra-ataque. Vamos ficar atentos. Bola por cima. Pega ele. Pega, Dalot. Pega, Dalot. Isso, mano. Isso, Dalot. Cercou ali. Fez. Atrasou toda a jogada do time. Ui, rapaz. E agora? Será que encaixa? Será que encaixa, molecada? Será que vamos conseguir encaixar? O Lukaku não conseguiu o domínio para jogar a bola para o Cross. Olha o Rashford. Abrindo a bola aqui. André Herrera. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos, Língar. Isso. Quem subiu? Foi o Goulart. Vamos, meu irmão. Vamos, meu irmão. Ai, pai do céu. Olha o Rashford. Conseguiu boa jogada. Se liga. O cruzamento. Lukaku bateu na trave. Não entrou, velho. Tira de lá. Não acredito que essa bola não entrou do Lukaku. Língar. Nossa, que roubada de bola, hein? Olha, rapaziada. A bola do Lukaku. Achou o Goume. Está lá, moleque. Aos 84. Entrou bem, mano. Entrou bem para caramba. Final de jogo, rapaziada. Vitória apertada do United. Mas conseguimos a vitória. Isso é muito bom. Com esse resultado, avançamos aí para as semifinais, rapaziada. Vamos pegar aí o grandioso Atlético de Madrid. Está sempre no meu caminho, este time, né? Está sempre no meu caminho. Manchester United e Atlético de Madrid. Quem passar, vai para a final e pode pegar Real Madrid ou Juventus. Seria muito legal reencontrar o Real Madrid lá na final e tentar tirar esse contrinha de novo aí. Tentar tirar aí na melhor de duas, vamos dizer assim. Porque esse empate ficou meio entalado, não é mesmo? Mas eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Não se esqueçam de falar de todos os nomes que eu pedi para vocês aí. Zagueiro, lateral esquerdo, lateral direito, de repente volante. Se eu vendo o Rashford ou não, deixa tudo aí nos comentários, beleza? Espero muito ver você no próximo vídeo. Grande abraço do Marshall. Tchau! Tchau!